A formatura do nono ano do Colégio Caespe foi marcada por momentos de emoção, despedidas e grandes expectativas para o ensino médio. É com muita alegria e satisfação que a gente encerra um ciclo e sabendo que eles têm uma longa jornada e uma boa. Foi uma turma especial, foi um ano de muitas conquistas, de muito aprendizado, então chegar hoje é gratificante, depois de um ano de muito trabalho, de muitos estudos. É uma noite, uma festa de alegria. Ver as crianças passadas de uma fase para outra, crianças que vieram com a gente desde pequenininhos, passaram o sexto ano, oitavo, nono, agora para o ensino médio. Então isso é bonito, enche o coração de alegria, de esperança. Então é uma fase bonita e agora estão vindo para a gente, para o ensino médio, para a minha coordenação. Então a gente se sente muito feliz com isso, muito grato por isso. As famílias dos formandos celebraram com orgulho essa importante etapa na vida de seus filhos, sendo que algumas tiveram a felicidade em dose dupla. Para a família com as filhas gêmeas, a formatura foi ainda mais especial, pois ambas alcançaram essa conquista juntas, fortalecendo ainda mais o vínculo familiar e a felicidade compartilhada. Muita emoção e muito nervosismo também. Na hora da entrada, todo mundo estava nervoso, estou muito emocionado. Um monte de aventura, passeios, os estudos também, a gente se dedicou muito. Foi incrível. Há 14 anos essa dose é dupla e sempre com muita intensidade. Como é que foi essa trajetória delas no KS? Foi legal. Eu até pensava que ia ser um pouquinho mais difícil, mas graças à dedicação delas, foi muito boa. Pai, hoje eu sou orgulho? Sim, sempre orgulho. Desde quando elas nasceram, é orgulho e sempre estamos orgulhando. A cerimônia de formatura foi repleta de momentos especiais, nos quais os estudantes puderam compartilhar suas conquistas e agradecer aos professores e familiares pelo apoio ao longo dessa jornada. O momento da formatura é esperado por todos os estudantes do Ensino Fundamental 2, pois é neste momento que estão concluídos todos os esforços de nós, alunos, que passamos por diversas situações para alcançar o tom sonhado e de tom a caminha do ensino médio. Quando eu entrei, eu não tinha certeza se eu tinha feito a escolha certa para mim. As primeiras semanas aqui foram desafiadoras, uma verdadeira reviravolta na minha vida. Apesar de me considerar extrovertido, enfrentar um ambiente novo e desconhecido pareceu o fim do mundo. Mas, ao olhar para trás, percebo o quão feliz estou agora. As amizades incríveis e os aprendizados que eu fiz moldaram quem sou. O apoio de cada colega e as amizades que cultivamos juntos foram fundamentais para que eu estivesse aqui neste momento. Apresados professores, em nome de toda turma, gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão a cada um de vocês, que com dedicação exemplar tem guiado o nosso percurso acadêmico. Seu comprometimento, conhecimento e paixão pelo ensino não apenas enriqueceram nossa jornada educacional, mas também moldaram o nosso atendimento e a prestação pelo conhecimento. Afinal, nesse período reconhecemos a importância de seus esforços e dedicação, que vão além do simples papel de educadores. Vocês são mentores e modelos a serem seguidos, inspirando-nos a atingir padrões mais elevados e buscar conhecimento com paixão. As lágrimas de emoção e os sorrisos de felicidade estavam presentes em cada rosto, refletindo a importância deste momento para todos os envolvidos. Eu estou muito feliz porque vai começar uma fase nova, que é o ensino médio, e também eu estou com medo, por favor, porque... Porque é uma fase nova, né? É uma fase nova. Como que é o desempenho dessa filha tão orgulhosa, já se preocupando com o ensino médio? Ah, essa minha filha, ela é uma fofa, é uma querida, é uma menina dedicada, estudiosa, uma filha que, ai, a gente não tem o que falar, ela é linda em tudo, em tudo, né? Em casa, com os irmãos, com a família, na escola, ela é uma fofa, né? Eu não posso falar, ela é linda. Pai, só gratidão hoje? É, pelos professores, pela escola, né? E por ela, né? Estar hoje, assim, feliz, né? Se formando e saber que tem muito futuro pela frente, né? A formatura do nono ano é um marco na vida dos estudantes, pois representa o encerramento de uma fase e o início de uma nova jornada no ensino médio. O colégio de Caespe, essa formatura, nossa, me proporcionaram uma sensação inexplicável, eu acho, realmente. Pai, como é que foi o desempenho desse filho aí no colégio Caespe? Ó, a gente acompanha de perto, né? No colégio Caespe, ele decolou, um colégio que deu muito certo pra ele. Uma verdadeira família nesse colégio, os professores, a coordenação, o professor Martin e a coordenadora, são excelentes, são muito amigos, muito próximos das crianças, dos jovens e dos pais também. Então, a gente é muito fã do colégio Caespe, o professor Fábio também, muito querido. É uma escola muito simpática aí com os alunos e com os pais. Mãe, expectativa aí pro ensino médio agora? Olha, coração tá mil, mas eu tenho certeza que ele vai ir super bem como ele sempre foi, vai sempre nos encher de orgulho.